Música Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós, bloco tradicional, sorriões, o mais bonito do Brasil! Virgem Maria, rogamos a Tio, Nossa Senhora de paz e amor, bloco sorrião, graça e saltação, a rainha, figura, ferventária e a dor. Virgem Maria, rogamos a Tio, Nossa Senhora de paz e amor, bloco sorrião, graça e saltação, a rainha, figura, ferventária e a dor. Música 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 Música